Vamos lá, falar do agravo de petição. Divide-se em dois documentos, que é a petição de endereçamento e as razões do agravo. Vamos lá, petição de endereçamento, endereço e qualificação. Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da Vale do Trabalho D, excelentíssimo senhor doutor juiz do direito da Vale do Trabalho D, pular dez linhas. Processo número, tracinho, agravante, devidamente qualificada no processo em epígrafe, que lhe move, agravada. Vem, muito respeitosamente, perante vossa excelência, por seu advogado que a subscreve, procuração em anexa, com o escritório situado no endereço completo, onde recebe notificações e intimações. Inconformado com a respeitável sentença proferida, interpor tempestivamente a agravo de petição, com o fulcro no artigo 897-A da CLT, de acordo com as razões em anexo, as quais requer que sejam recebidas e remetidas ao TRT. Vamos lá, requisitos. As custas serão recolhidas ao final. Foram delimitados os valores controvérsios e incontrovérsios. Foi delimitada a matéria do presente agravo. Outro sim, requer a notificação do agravado para que o meu se manifeste. Finalização, requer termos em que pede deferimento local dado advogado óbvio. Então vamos lá, rapidinho. Excelentíssimo senhor, doutor juiz do trabalho da vara do trabalho D, ou doutor juiz de direito da vara civil D. Faltar dez linhas. Processo número, processo número, processo número. Agravante, devidamente qualificada no processo em epígrafe, que lhe move, agravada, vem muito respeitosamente, perante vossa excelência, seu advogado que a subscreve, procuração anexa, inconformado com a respeitável sentença proferida. Em tempo, tempestivamente, agravo de petição, com fulcro no artigo 897-ACLT, de acordo com as razões e anexas, as quais requer que sejam recebidas e remetidas ao TRT. As custas serão recolhidas ao final. O agravante delimita os valores controvertidos e incontroversos. Foi delimitada também a matéria do presente agravo. Outro sim, requer a notificação do agravado para que o meu se manifeste. Temos aqui, pé de deferimento, local, data, advogado, I.O.A.B. Então agora é o seguinte, agora tem o tempo para fazer o treino, então o exercício é o seguinte. Coisa dinâmica, né? Endereçamento e qualificação. Diga aí. Tchau. 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 Pra nunca mais esquecer, hein? É a petição para o juiz, as dez linhas, o número do processo, agravante, ilimóvel agravado. Agora vem, essa aqui é fácil. Vem muito respeitosamente, perante vossa excelência, o senhor advogado quer se subscrever, procurar sua anexa. Inconformado para respeitar a sentença proferida, interpor, tempestivamente, tempestivamente, nós andamos esquecendo dele, vamos esquecer não. Então, a gravação. Tem erro, né? O que é? Sentido a senhora, doutor juiz do trabalho, da vara, trabalho deu, vara possível, saltar dez linhas, processo, número 1, 2, 3, 4, 5, agravante, devidamente qualificado, no processo em epiga. que lhe move a gravada, vem muito respeitosamente perante vossa excelência para o seu advogado que essa subscreve procuração anexa com o escritório de trabalho situado no endereço completo, onde recebe notificações, intimações, inconformado com a respeitável sentença proferida, interpor, teve ativamente agravo de petição com fulcro no 897A da CLT, de acordo com as razões e anexas, as quais requer que sejam recebidas e remetidas ao TRT. Foram atendidos os requisitos para o referido agravo, em relação à determinação de valores controvertidos e controversos e da matéria do presente agravo. As custas serão recolhidas ao final. Então vamos pôr as custas no final aqui, porque tem aquela questão da associação do CER. Então aqui ó, as custas vão aqui para o final do item dos requisitos, porque aí as custas serão recolhidas ao final. E está no final do item, então tem essa associação que tudo ajuda a fixar. E a finalização, temos aqui que pede deferimento, local, data, advogado, AB. Agora, agora, para a minuta. As razões. Qualificação e endereçamento. Agravante, agravada, origem, vara do trabalho, processo, número. Todos têm processo, né? Ao TRT, novos julgadores. Aí vem o resumo, né? Foi proferida sentença em execução, condenou agravante. Decisão, trata-se de uma sentença na execução. O resumo só poderá ser feito mediante agravo de petição, conforme 897-A de novo. Foram delimitados os requisitos de matéria de valores de novo. Diante dos pressupostos processuais preenchidos, requer o devido processamento do presente agravo, pela razão em seguida e exposta. Então, no mérito, olha só, já começa aqui o seguinte. Em que pese o notável saber jurídico do beretíssimo juiz a cor, a respeitável sentença não pode prevalecer. Impondo-se a sua reforma. Olha o peso e a reforma aí. Figura do tijolo e do peso, hein? A catapulta e o martelinho. Pelas razões de fato de lei seguir exposta. Então, aqui, tem que ir agora, pegar no livro, porque tem uma série de situações que caem, tanto nos embargos de execução, e depois nos embargos de execução, que é interpós a execução, o juiz proferiu uma sentença, avaliando um mérito do que foi embargado. Então, em cima do que foi embargado, e até contra-razoado, porque os embargos prevêem cinco dias também, uma contra-razão, outra par. Então, a tese dos embargos é a mesma do agravo de petição, que são cálculos, coisa julgada, prescrição intercorrente, execução menos gravosa para o executado, relação de bens impenoráveis, a ordem de penhora, o bem de família. Então, tudo isso aqui, abrindo rapidinho, por exemplo, cálculos, honorários periciais, correção monetária e júri, o questionamento sobre os cálculos, coisa julgada, quer dizer, não pode ser alterada, não pode inovar a sentença, quer dizer, enfim, execução menos gravosa para o executado, está lá no 805 do CPC, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, então, indicar os meios menos gravosos, o cabo executado, bens impenhoráveis, vai lá no 833, a ordem de penhora, está aqui no 840, o 917 também, do CPC, isso aqui está tudo no CPC, aí chamam o 769, a carta coringa, então, vem aqui, o executado poderá alegar nos embargos de execução, e, é claro, na grava de petição, impugnando essa tese, mediante a sentença que julgou os embargos de execução, então, e o bem de família, isso é muito provável que caia, o imóvel residencial próprio, casal da identidade familiar, é empenhorável, então, é muito provável que seja essa uma das teses, as cargas de petição, diante do suposto, o gravante requer a reforma da decisão prolatada, está aí, deixe o pedido de efeito suspensivo, e seria no último tópico antes do pedido, então, vem o pedido, por fim, requer que o presente de agravante de petição seja conhecido e pedido, põe aqui os objetos das teses, aquelas lá do mérito, se for empresa, que seja recebido no duplo efeito, quando a gravante for a empresa, pelos mais precisos, por motivos de justiça, nós temos o pé de deferimento, local dado advogado, OAB, sendo que a execução puderá ser promovida por qualquer interessado, ou por ofício, então, vamos agora, fazer aqui a, resumo sintético, que é bem fixado, já, vamos lá, qualificação e endereçamento, aí vem, agravante, agravada, a origem, a vara, o número do processo, e aí vem, ao TRT, novos jogadores, resumo da decisão recorrida, foi proferida sentença na execução, que condenou o agravante ao pagamento, a decisão proferida, trata-se de uma sentença de execução, não rexame, só poderá ser feito em diante, e ter posição, agravada de petição, conforme o preceito, o artigo 897, da CLP, foram delimitados, os requisitos de matéria, de valores, diante dos pressupostos processuais, preenchidos, requer devido processamento, presente agravado de petição, então, o mérito, você vê em fato, fundamento, pedido, no mérito, você já introduz, em que pese o notável saber jurídico, do meritíssimo juiz, a cor, a sentença não pode prevalecer, impondo-se a sua reforma, pelas razões de fato e de direito, a seguir expostas, cálculos, coisa julgada, prescrição intercorrente, execução menos gravada, pré-executada, bem imperiável, principalmente bem de família, e aí, é pegar lá o fundamento e combater, diante do exposto, agravante, requer a reforma da decisão prolatada, sempre é reforma, pedido, requer que o presente agravado de petição, seja conhecido e provido, sempre, adicionar o pedido referente, às teses específicas da questão, seja recebido no duplo efeito, agravante foi preso, pelos mais específicos, por motivos de justiça, finalização local, dado advogado, OAB, então, vamos lá, agora é a hora do treino, daí, um minutinho, pra poder, falar, o abrinho de 10, 10 segundos, tá, qualificação e endereçamento, vai, isso, gravante, agravado, origem, número do processo, ao TRT, nove jogadores, é isso aí, ó, vamos lá, resumo da decisão recorrida, muito fácil, né, resumo da decisão, foi prolatada, sentença, né, condenou o gravante ao pagamento, é, não precisa disso não, é, é, é só falar, breve síntese, síntese, vamos pôr síntese aqui, beleza, só falar, que foi prolatada a decisão, vamos lá, cabimento, vai, vamos lá, a decisão preferida trata-se, de uma sentença na execução, o reexame da decisão, só poderá ser feito, por agravo de petição, artigo 897-A, do CLT, foram delimitados os requisitos de matéria de valores, diante dos postos processuais preenchidos, requeram o processamento do agravo de petição, tem razão de seguir expostas a reduzir, bom, isso aqui está dando branco, esse é o ponto fácil, então, a decisão proferida na vara do trabalho, trata-se de uma sentença na execução, a decisão proferida na vara do trabalho, trata-se de uma sentença na execução, portanto, o reexame da decisão supracitada, só poderá ser feito, por intermédio da interposição, do agravo de petição, conforme artigo 897-A, da CLT, foram delimitados, os requisitos de matéria e de valores, diante dos postos processuais preenchidos, requer o devido processamento do presente agravo de petição, pelas razões a seguir expostas a reduzir, bom, vamos de novo, a decisão proferida na vara do trabalho, trata-se de uma sentença na execução, o reexame da decisão supracitada, só poderá ser feita mediante interposição de agravo de petição, conforme preceitua o artigo 897-A da CLT, foram delimitados os requisitos de matéria e de valores, diante dos pressupostos processuais preenchidos, requer o devido processamento do presente agravo de petição, pelas razões a seguir expostas a reduzidas, bom, vamos lá, cabimento, a decisão proferida na vara do trabalho, trata-se de um agravo de petição, portanto, o reexame da decisão supracitada, só se, poderá ser feita, mediante interposição da agravo de petição, conforme preceitou o artigo 897-A, artigo 897-A da CLT, foram delimitados os requisitos de matéria e de valores, diante dos pressupostos processuais preenchidos, requer o devido processamento do presente agravo de petição, pelas razões a seguir expostas a reduzidas, vamos lá agora, cabimento, para finalizar, vai, 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 Amém. 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 Em que pese o notável saber jurídico do meritíssimo juiz, a cor, a respeitável sentença não pode prevalecer. Amém. Impondo sua reforma pelas razões de fato direito a seguir expostas. Amém. Mérito, em que pese o notável saber jurídico do meritíssimo juiz a pó, não deve prevalecer a respeitável sentença. Isso, ótimo. Impondo sua reforma, pelas razões de fato de direito de seguir exposta. Isso aí entra as teses, tá certo? Tudo. Marcadinho lá no CPC, hein? Depois vem o pedido. Por fim, requer que o presidente da gravação de petição seja conhecido e provido. Objeto das teses, pelos mais expressos por motivos de justiça, local, data, advogado e óbvio. Estou revendo o mérito, fala aí. Em que pese o notável saber jurídico do meritíssimo juiz a pó, a sentença, respeitável, não pode prevalecer. Impondo sua reforma, pelas razões de fato de direito de seguir exposta. Está aqui a chazinha de chavão. Aí vem o fundamento e depois vem a finalização. Bom, é pra passar mesmo. É isso aí. Findamos aqui, então, essa... Essa apresentação referente... Ao agravo de petição. ... ... ...